A equipe de reportagem do Jornal da Fronteira está em São José do Cedro, onde na ocasião conversou com a secretária de saúde do município, Jusceli Soldá. Ela que comentou um pouco a experiência desses quase dois meses à frente da pasta da saúde. Confira. Está sendo um grande desafio para mim estar à frente dessa pasta de muita importância, principalmente pelo momento em que a gente vive, devido a essa pandemia. Quando eu entrei na secretaria de saúde foi o auge da pandemia aqui no município. Então, para mim está sendo um grande desafio. Falando em pandemia, secretária, como é que estão hoje os números da Covid-19 aqui no município de Sedrã? A gente está tendo um aumento bastante significativo desse número de casos agora. E nós estamos com 49 ativos no município. E a gente reforça e pede para a população que mantenha os cuidados básicos. Para te citar um exemplo, ontem a gente teve oito casos só de uma família. Então, para que as famílias segurem um pouco essa questão de reunir, de fazer uma janta, um almoço. A gente sabe que está todo mundo ansioso para poder se reencontrar, enfim. Mas que se puderem segurar, nesse momento a gente pede isso para toda a população. Na questão das vacinas no município, como é que estão os números de munícipes sedrãs imunizados? Com a primeira dose, 2.401 pessoas. E imunizados já com a segunda dose, 1.398. Nós conversamos também com o médico responsável do posto de saúde, Leandro Bordin. Ele que comentou à nossa equipe sobre os atendimentos que estão sendo realizados, tanto da Covid, quanto de outras doenças. A gente pede que as pessoas procurem o posto de saúde se realmente tiver alguma doença que precise de atendimento mais prioritário. Mas está tendo atendimento regular, sim. Estamos atendendo os pacientes de doenças crônicas aqui, como todos os dias. E nos deslocamos ao centro de idosos para realizar os atendimentos dos pacientes com Covid, ou suspeita de Covid. E nos deslocamos ao centro de idosos para realizar os atendimentos dos pacientes com Covid.